É realmente um lugar fantástico a Patagônia, não é verdade? Mas agora sim, com a graça de Deus, estamos chegando ao final do programa. Dê um pontapé na tristeza porque Jesus está nos trazendo sempre alegrias. Até amanhã, Santa Catarina e Paraná. S-C-C-T-V-E-V-C É Sistema Catarinense de Comunicações Use o cinto Ou sinto muito Cinto para todos Esse é o código Com a vela da felicidade do baú, você tem duas chances de ganhar uma casa São duas casas toda semana A vela ficando azul, você ganha uma casa na hora A vela ficando vermelha, você pode ganhar uma casa nos sorteios da TV Comprando ou pagando as mensalidades do Cadê do Baú Você recebe grátis a vela da felicidade E tem duas chances de ganhar uma casa Na hora ou nos sorteios da TV, é a chance da sua vida São duas casas toda semana com a vela da felicidade A caravana do FUNDEF apresenta Entrando em cena e ajudando a educação Era uma vez o João e o Pedro Que estudavam em escola pública A escola do Pedro tinha muito mais alunos que a escola do João Mas a escola do João tinha muito mais recursos que a escola do Pedro Aí apareceu a lei do FUNDEF Agora, quem tem mais alunos, recebe mais investimentos O FUNDEF entra em cena, melhorando a educação Professor mais valorizado, com muita motivação Ganha estado e município, ganha escola e cidadão Para o bem dos nossos filhos, o futuro da nação A lei do FUNDEF é mais justiça nas verbas da educação Quem não respeita a faixa contínua Acaba ultrapassando dessa para pior Respeitar a faixa contínua Esse é o código Assista agora a mais uma atração do SBT Classificação livre Arena da Morte 2 A Morte 2 Tchau, tchau. Versão Brasileira BKS